Fala galera, hoje eu vou ensinar vocês a como corrigir um erro de atualização do Google Chrome Pode ver que o meu aqui já se consertou, já arrumou, sozinho aqui Acabei fazendo esse procedimento, ele corrigiu e já atualizou É bem simples, quando você vai em configuração e vai aqui em atualização, acerca do Google Chrome E clica aqui para atualizar, aí dá aquela mensagem de erro aqui, um x, pá É bem simples de você resolver, você vem aqui no pesquisar, no Google, escreve Google Chrome E você vai baixar ele novamente, aqui Vira e mexe, dá esse erro aqui no Google Chrome, de atualização Aí você vem fazer download, é bem simples, aí fez o download E vai clicar aqui no setup do Google Chrome, vai aceitar Entendeu? Vai fechar o Google Chrome Vai fazer o download, download concluído, aguardando para inicialização, né? Aqui Está instalando agora, atualização, tudo certinho E pronto, resolvido É isso Foi assim que eu resolvi o meu, né? E é isso aí, galera Bem fácil, rápido Eu acredito que a maioria já fez isso, né? E é isso aí Até o próximo vídeo Valeu Qualquer sugestões aí, qualquer outro problema, né? Sugestão, alguma coisa de resolver alguma outra coisa Se inscreve aí no comentário embaixo, aí Beleza? Valeu Até o próximo vídeo Até a próxima Tchau